e é isso aí rapaz desde a primeira sexta-feira do ano sexta-feira segunda-feira aqui sexta-feira segunda estou firme e forte aqui fazendo lives com as minhas regatinhas cortadas de camisetas véias de rock que é a do Green Day que esteve comigo lá no longínquo ano de 2010 no show que eu fui do primeiro show internacional 13 anos atrás olha como eu tô velho é nesse calor do capiroto estamos aqui para continuar a jogar esta saga maravilhosa de civilization que estamos trazendo aí já né também desfilando toda a minha coleção entre aspas de boné né esse daqui o que na moral quem assistiu a última live lá de cor na quarta e que tem assistindo hoje dois boné classiqueira do Lucão hein mano e esse daqui um branco new era que eu ganhei do meu primo Rodrigo Braga do Youngs aquele né New York Youngs todo branco com a marquinha aqui do dos Youngs é mano foi ali que eu comecei a usar boné para caramba é muito doido porque tipo assim na no dia a dia eu não uso boné né é eu sou mais de usar boné boné quando eu tô em casa tipo assim com preguiça de arrumar cabelo e coisas do gênero mas nessa época eu ia para escola né ainda a gente tá falando ali de meados de 2008 vamos falar e aí eu peguei essa esse gosto essa moda e eu ia muito de boné para escola então esse daqui é um dos primeiros talvez que eu considero o primeiro boné que eu tive mesmo assim que eu gostei que eu usava para cima para baixo semana passada eu tava com laranja que aquele lá é mais característico ainda meu e tal mas é isso aí dar aquela enroladinha de leve para as pessoas chegarem e poderem acompanhar essa coisa maravilhosa que essa saga de civilization que a gente tá trazendo aqui caso você pequeno incalto este chegando agora nunca viu nunca ouviu falar coisas do gênero todas as lives são gravadas e eu coloco lá no YouTube depois então assim se você quer ver toda essa saga desde o comecinho eu acho que tem quatro ou cinco episódios é tá lá só procurar por Lucas Braga 35 ou Luzga Play que você acha mano que no YouTube o é o bagulho é muito louco agora você conseguir aquela URL bonitona editável é você precisa mano números muito absurdos para quem tá começando assim sabe antigamente era um pouquinho mais fácil mas agora né é foda falando em mais fácil mais foda e plataformas e tal então lá no YouTube você vai procura para ver isso procura para ver as lives de quarta que eu faço junto com meu irmão senhor Bruno Braga é onde a gente faz tier list a gente faz react e análise de música principalmente semana passada a gente fez um episódio muito louco ficou bem legal tier list dos filmes do Batman e o Bruno me apresentou uma banda chamada Ice Nine Kills né geralmente a gente acaba pendendo mais para o rock para o metal porque são é o estilo que a gente mais gosta né é e aí ele trouxe essa banda que é uma banda de metal aí da certa forma nova geração e é muito louco que é uma banda que tem muitas influências de filme de terror muitas referências também tanto nas letras quanto nos clipes tal foi muito louco dá uma olhada lá é e aí já aproveita para seguir o canal deixar seus likes deixar seus comentários tal que sabe que isso ajuda para caramba e aqui na tweet é isso segunda-feira eu faço live jogando estou nessa nessa cruzada aí a saga da porrada aqui jogando civilization 6 tá mas eu já tenho em mente outros jogos aqui para trazer de segunda-feira é GTA Vice City é um que tá muito ali na top da minha lista porque eu gosto muito é o GTA que eu mais joguei na vida eu acho a história muito legal tô pensando também em jogar series skyline aqui na live porque já tenho ele aqui no PC eu já jogo e assim eu acho muito divertido daria para são jogos é que que fica legal na live né mano que você consegue ir trocando ideia e a participação do chat ajuda bastante tal assim como o civilization então curable também tô pensando e talvez até trazer alguns jogos mais clássicos tipo Tomb Raider que é um dos que um dos jogos que eu mais gosto e mano marcou minha vida e tal e é um jogaço assim então seria legal de trazer também e na quarta tem esse rolê que eu falei aqui que a gente faz os reacts e as tier lists então é toda segunda e toda a quarta às nove nove e meia mais ou menos que eu apareço por aqui e deixa o seu seguir aí porque ó tem a meta de seguidores batendo cinquenta seguidores aqui no canal da Twitch a gente libera outras funcionalidades que a plataforma tem inclusive de receber subs receber donates e tal e aquele esquema né mano todo tipo de plataforma de conteúdo é aquele negócio de quanto mais seguidores quanto mais likes quanto mais comentários mais interação é a plataforma indica para mais pessoas né então é muito importante essa ajuda de vocês aqui aqui embaixo tem o meu Instagram pessoal que aonde eu sempre divulgo que tem as lives mas também tem o Instagram do do canal vamos falar assim da Twitch que é o Luzga Luzga Play arroba Luzga Play que você acha lá que é lá eu posto sempre que vai ter live eu posso sempre que é que acabei de postar as coisas no YouTube e coisas do gênero e aí do lado você também consegue ver os arrobas de outros projetos meus né os meus textos lá nos Miriam que eu preciso voltar a fazer inclusive saudade de escrever e o podcast que está na beirola de voltar o trilha sonora podcast podcast que eu faço que eu tive que pausar ele aí né é por motivos inclusive eu vou fazer um um piloto não piloto não porque ele já existe né mas eu vou fazer um episódio é um pocket vamos falar assim explicando tudo que aconteceu porque eu tive que parar o projeto mas é um projeto muito legal que eu me divirto muito fazendo aonde a cada episódio eu recebo um convidado convidada que traz um disco que marcou a vida dessa pessoa mano e aí a gente conversa sobre o disco óbvio mas meu fala sobre influências sobre histórias sobre amores e sempre acaba vindo uns amores no meio da da conversa da conversa e é muito legal já falei com muita gente legal é tanto conhecida famosinha quanto desconhecida vamos falar assim eu trouxe meus amigos trouxe minha namorada trouxe meu irmão é que vamos falar são tem menos relevância pública vamos falar assim mas são muito importantes para mim é e eu também já conversei com uma galera bem legal bem relevante é tanto no meio da internet quanto no meio de podcast quanto no meio da música em si então já estou com alguns convidados já é que já me indicaram qual é o disco que eles vão querer falar e tal já tô na 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 fase de fazer as pautas e e tentar agendar né a gravação porque é é sempre é o ponto mais difícil que é sempre é conseguir agendar a gravação em si né porque o o resto é é mais de boa mas logo menos o trilha vai voltar e é um podcast que eu amo muito fazer porque falar de música bater papo e coisas do gênero são coisas que eu amo muito inclusive de certa forma é o que a gente faz na quarta aqui né fazendo os reacts e tal mas trilha ele acaba aprofundando mais né porque a gente pega um disco inteiro e e é isto aí vou até tomar um golinho d'água e eu já vou dar play nesta bagaça já vou ó carregar partida porra daria live mano te falar que eu tô sendo muito leal a vocês muito fiel a vocês e uma e porque o tanto de vontade que eu tenho de jogar enquanto tipo por fora da live assim porque tá um mapa muito legal tá uma premissa muito legal tá tá um contexto muito legal e esse play que a gente tá fazendo aqui é para quem não sabe civilization é um jogo né de território conquista de território basicamente né você é uma nação e você tem que desenvolver sua nação o máximo possível aí enquanto outras nações também tentam desenvolver então acaba sendo uma corrida até de certa forma é existem várias formas de ganhar o jogo né e basicamente a forma científica a forma é cultural a forma por dominação e a forma por pontos né é existe a forma que eu deixei desabilitado que a forma de religião que eu não gosto muito mas é que eu sempre falo também nada impede de um dia a gente fazer uma uma saga aqui com a parte de religião inclusa e isso depende de vocês pedirem é mas aí que eu fiz como eu jogo há bastante tempo civilization é um jogo que eu gosto muito é eu já vi eu conheço as nações que tem para ser é como fala é eu sempre penso em inimigas e não é inimigo rivais é e o que acontece eu escolhi nesse mapa foi uma das únicas coisas só escolhi duas coisas basicamente a nação que eu ia jogar que no caso é o brasil e todas essas e as nações rivais eu escolhi a dedo assim que são nações de nações de porradaria vamos falar assim nações de guerra que sempre querem entrar em guerra e tal o resto eu coloquei tudo no aleatório e aí saiu o que saiu e aí você vai me perguntar por que que eu escolhi vamos mudar a tela aqui inclusive para ficar mais fácil para vocês verem o mapa porque que eu escolhi jogar desse jeito porque a última saga que tá lá no canal completo inclusive inclusive de civilization vocês ficaram me incentivando para caramba a sair da porrada a qualquer momento então o que que eu fiz deixei aqui de uma forma que eu vá sair da porrada a qualquer momento de toda forma então nossa situação é nossas cidades estão aqui império brasileiro e a gente acabou perdendo essa cidade aqui por puro vacilo que eu não prestei atenção aqui a gente perdeu não foi por dominação não foi outra não foi outra nação que conquistou ela foi é um negócio chamado de lealdade que é uma parada que acontece no jogo e é meio chata de de administrar aqui a gente tem o império mongol do gengis khan aqui a gente tem o império romano do trajano aqui olha mano olha como como o gengis khan tá expandindo ó já pegou cincinari boston e filadélfia do império norte-americano que tá aqui do frank hoosevelt aqui tem o império do alexandre da macedônia aqui aqui para cima tem o império cita da tomires aqui para baixo tem o império inglês da vitória e aqui tem o império espartano da gorgo é o império grego vai da gorgo vamos falar assim e aqui tem todas as outras cidades estado né em falando cidade estado a gente tá indo para cima da cidade estado do chamado granada porque mano ela tá bem num espaço aqui que seria muito interessante para gente ter e a gente tava no na na última no último episódio a gente tava em guerra aqui com quem gengis khan e mano esse território acabou é atrapalhando muito a gente vamos falar assim porque a nossas tropas demoravam muito pra 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 se mover vamos falar assim né fora que vitória cultural estrangeira iminente a grécia só precisa de que sua cultura se torne dominante sobre mais um jogador para alcançar uma vitória cultural estamos aí na iminência de possivelmente perder esse jogo e mano pode acontecer não pode pode acontecer não pode acontecer vamos ver como que tá aqui essa pode essa vitória cultura caraca tá tão assim tá tão assim ó o rapaz pessoal eles investiram pesado nessa parte de cultura em vamos lá que a gente tá tentando recuperar essa nossa cidade né e é doido que a gente tá combatendo em dois frontes ao mesmo tempo então recuei aqui porque a gente tá com a com a saúde barra imunidade baixa aqui né aqui a gente tá avançando com esses mosqueteiros né e aqui a gente tem que dar uma recuada e com essa galera aqui porque a gente tá em cerco a gente conseguiu cercar muito bem a cidade de 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 granada mas a gente também não pode ficar querendo é bater de graça vamos falar assim né bom então a gente vai começar a se mover e de uma forma em que a gente não não perca muito território e a gente pode tirar não tem problema a cidade sair do cerco dela e o importante é a gente continuar é vamos falar assim forçando e e e sempre agredindo a cidade vamos falar assim o resto aqui no no demais está tudo certo vamos passar para a próxima rodada interessante esse negócio de da parte da parte cultural que significa que o gorgo tá gorgo né que tá tá aqui na frente e isso gorgo ele está elas investiu muito nessa parte de cultura então muito provavelmente criou muitos muitas maravilhas muitas maravilhas ué correu aqui pra cima e matou ah matou caraca matou nossos nossos besteiros aqui mano isso não foi bom é gorgo investi deve ter investido bastante nessa parte de é caraca mano investiu bastante na parte de maravilhas maravilhas do mundo aí né aí ó os cara os caras arriscaram e mamaram essa arriscada deles aí não foi boa não e aqui a gente continua fazendo o cerco aqui a gente e recarrega vamos falar assim né as energias e aqui a gente dá ó ah tá ó pro do saúde isso muito bom muito bom aqui xablau aqui xablau aqui a gente ataca e aqui ó a gente ó dá mais um passinho pra frente aqui porque no próximo round a gente ataca com esse mano de novo esse cara aqui a gente vai fazer ir pra dentro do nosso território porque dentro do nosso território a gente cura mais rápido e esse nosso batedor a gente vai deixar ele andando no aleatório do jogo o jogo como a gente já abriu o mapa de uma forma que a gente já conhece onde tá vamos falar assim todo mundo e tal não não é interessante a gente ficar mexendo com esse batedor deixa ele zanzar por aí que não tem problema vamos dar sequência conseguimos terminar mais uma rota comercial isso é muito importante ó tem cidade perdendo lealdade aqui ó ah mas tá longe ainda tá de boa tá com tá com o o governador aqui e não tá tão ah meu deus céu tá perdendo tanta lealdade assim beleza aqui a gente tá conseguindo fazer uma até um certo uma boa pressão aqui vamos falar assim seu exército os próximos as nossas fronteiras são alvo tentador para a segurança deles é bom movê-los ah minhas tropas são torres de passagem é não precisa não tem porque a gente querer começar a arranjar treta agora né na verdade esse cara aqui tá muito mal posicionado vamos mover todo mundo de uma forma que né não precisa ficar mal posicionado desse jeito esse nosso canhão a gente vai dá promoção para ele é porque quando ele ganha promoção ele recarrega energia e esse mano vai continuar batendo aqui esse canhão vai andar para frente para na próxima rodada a gente tem no mínimo três ataques de canhão enquanto esse nosso cavaleiro vai recuperar e olha aí temos uma nova rota para ser feita então pra cá ele ele já fez pra cá sim tá bem fraquinho mas já fez sim vamos ver pra onde que é interessante ó essa cidade aqui é bem interessante hein não nossa olha aqui mano cara demora 10 mas ó dá 2 de produção 10 de dinheiro 1 de ciência porra interessante isso daqui hein esse mano aqui ele vai continuar aqui e esse mano aqui vai continuar aqui não tem porque a gente dá uma recuada agora porque é interessante a gente manter as nossas tropas aqui perto dessa cidade dessa cidade que era nossa no caso né por quê porque se começar a ter um ataque de outra civilização aqui a gente pode se aproveitar disso e outra esse ataque mais forte contra defesa de cidade o nosso foco tá aqui embaixo então é importante a gente tá lá em cima pra quê pra todas as tropas que aquela cidade produzir a gente já elimina a gente já tenta eliminar pelo menos né e aí a gente continua o foco em pegar a granada conseguindo conquistar a granada a gente sobe esse poderio militar essas tropas lá pra cima e mano foca em recuperar aquela cidade e enquanto isso a gente mantém aqui ó eles não podem atacar é ao mesmo tempo né não tem como eles atacarem essas duas essas duas galeras ó ganhamos a possibilidade de promoção com mais gente a gente vai dar uma segurada aqui não precisa promover agora aqui acontece aquilo que eu acabei de falar 3 ataques de canhão no caso a bombarda né ó pode ver que agora não tem mais a defesa do muro da cidade aqui agora é só a cidade pela cidade o que isso significa que a gente consegue atacar com as unidades terrestres sem muito muito crítico se bem que ó ainda né ainda não é interessante pra gente querer começar essa graça aqui esse cara vai passar e esse cara vai passar também e aqui enquanto isso as novas rotas comerciais estão sendo feitas tereré ó a gente tá construindo coisas aqui ó mais 4 fica pronto mais 4 fica ponto mais 3 fica pronto mais 1 fica pronto mais 4 mais 14 né mano mas é isso aí a gente vai conseguir recuperar e vai conseguir pegar essas cidades logo enquanto isso mano não tem muito que a gente fazer com relação àquela notificação que apareceu de que tem o caso de gorgo né o império grego estar muito próximo da vitória pela pela parte ai sem querer eu cliquei aqui puta que pariu caralho Lucas eu cliquei sem querer mano mas então não tem muito o que a gente fazer com relação a isso porque ela tá lá do outro lado do mapa não dá pra gente ir querer ir lá atacar ela nem fazia muito sentido né nem fazia muito sentido a gente não tem ainda espiões pra mandar pra lá ó acho que nem nem dá pra construir espiões ainda pra tentar roubar os os as grandes obras que ela tem ou coisa do gênero o nosso rolê é fazer o nosso aqui e e isso aí mano vamos vamos fazer o nosso e e tentar desenrolar para o lado de cá é aqui eu vou construir mais um como ei caralho não é batedor comerciante que eu quero construir meu e comerciante rotas comerciais são muito importantes no jogo pela cagada que eu não vou ter três ataques da bombarda né só dois e aí o que tem de burro que tem de burro que tem de burro aqui a gente continua vamos ver se compensa ainda não compensa a gente meter esse louco de atacar então passa passa aqui também não tem porque a gente querer é atacar porque a gente vai atacar de peito aberto que não vai fazer diferença nenhuma vamos continuar aqui e nessa próxima rodada a gente vai ter os três ataques da bombarda assim finalmente e tal o Alexandre tá falando aqui ele quer um é um de diamante por 30 turnos e mais um de agudan agudan por 30 turnos ele vai dar um de jade por 30 turnos dois de dinheiro por 30 turnos mais sete à vista eu aceito tá até que ok é até ok esse essa oferta aí dele esse 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 rolê aí né vamos dar continuidade aqui e vamos continuar mano forçando a treta aqui para cima de granada enquanto isso ó aqui que eu falei ó as tropas do do gengis khan estão avançando para cima de joar e aí o que o que pode acontecer eles podem começar a tretar aqui e mano a gente fica na nossa aqui só esperando a oportunidade porque essa cidade é nossa aqui tá falando aqui tá falando que a nossas amizades acabaram vamos ver se a galera aceita tomires aceitou vamos ver se inclusive se ela quer alguma coisinha ó bela belo negócio aqui né ó ó amizade também vamos lá com o gengis khan amizade amizade também vamos ver se quer não já tem gudan então não vai querer vitória amizade amizade também você tem gudan não tem gudan você quer gudan amizade opa opa não calmou calmou opa que belo negócio também em trajano declara amizade pô beleza ficou pá ficou pá de feliz e o roseo beleza e a gorgo a gorgo tá pá porque ela é tretada com todo mundo e deixa eu ver se ela tem tanta nossa tem obra de arte para dar com pau em tá explicado aqui em será que ela vende uma obra para gente quatro turnos quatro 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 nossa o bônus né quatro quatro nossa manamina real olha vamos tentar comprar orgulho e preconceito vamos ver se ela se ela aceita a bicha é braba tá a bicha é braba agora vamos lá três ataques sem 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 pestanejar toma um e toma outro aqui talvez vamos ver não mano é que a gente perderia muita energia muita deixaria muito muito vulnerável ainda não é interessante para gente ir para cima com essas unidades terrestres aqui a gente continua quietinho de boa aqui continua de boa quietinho vamos para o próximo turno e é isso mano muitas vezes civilização é um jogo de paciência cara e não adianta querer meter o louco não adianta querer acelerar muito alguns processos porque não vai dar certo e geralmente quando você fica nessa de querer acelerar muito processo acaba acontecendo que aconteceu comigo na semana passada que é não prestar atenção em um lado e isso ter as suas consequências no caso que é perder uma cidade por exemplo né vamos ver qual é a cidade que tem aqui para a gente fazer mais uma produção bragópolis bragópolis tá show aqui e tal a gente pode fazer um colosso pode fazer o que o a que se o ame tem aqui o aninho colosso por 15 e eu já tem campus é mano vamos tentar vamos ver esse colosso e vamos ver aqui ó e se da hora vai ficar da hora vai ficar bonito aqui vamos os três ataques vamos ver qual é que é porque tá tirando só 3 12 13 por ataque é muito pouco né mano e tipo nem é um murão que os caras tem velho e deveria deveria mais ó toma então toma então toma aqui ó daqui a pouco vai ser interessante aqui em calma aí que isso aqui é importante 13 turnos a gente a gente a gente peraí deixa eu fazer um negócio aqui pra ver se melhora isso ó 19 beleza deu uma melhorada isso a gente não pode negar aqui esses caras a gente vai deixar mano a gente vai tá aqui ó no no encalço só tipo é irmão se tu vacilar se tu vacilar nós vai entrar tá ligado próximo round próximo round mano a gente tá vendo que aqui né mano granada já nem tá fazendo tanto mais uma uma força assim mas né pra pra combater ó porque nem tá vamos ver eu não eu não lembro deles tá revidando parece que não tá revidando não e eu tô com essa sensação de eles não tarem revidando né tipo parece que já tá tá tipo assim é beleza ó ainda vamos abrir a nossa árvore de tecnologias aqui olha lá vamos vamos pesquisar o que ciência militar porque dá essa cavalaria esses caras são importantes mano vamos ver quem mais ó tupi tá infeliz é óbvio que tá infeliz né na idade das trevas não tem como tá feliz tá não dá pra gente construir nada que seja tão legal assim pra trazer serviços pra cidade né é ó não vai então vou aproveitar e colocar aqui muralhas do renascimento vai deixar a nossa cidade mais protegida e ainda dá bônus no quesito de é como fala turismo né que é na parte cultural do rolê vamos continuar atacando aqui forçando um pouco né aqui ó ataque vamos ver talvez será que já tá no ponto vamos começar a meter o louco aqui comecei a meter o louco ah eu comecei a meter o louco ah eu comecei a meter o louco eu comecei a meter o louco fui pra cima tô indo pra cima ah foda-se quero só ver isso quero ver o louco tô forçando pra no próximo round essa cidade ser nossa corro o risco de perder alguma alguma dessas unidades corro mas a ideia é meter o louco eu gosto de meter o louco às vezes em certas situações aqui a gente só vai deixando só vai circundando a cidade e falando assim irmão lealdade total é meu ovo né que vocês são o nosso povo nós que criamos vocês nós que fizemos toda essa estrutura que tá dentro da sua cidade então tá na hora de você voltar às raízes né o problema é que sim a gente tá aqui na era né qual que é the dark age porque a gente vacilou ficou focado em querer não não morrer na guerra aqui né caralho mano tem uns uns puta soldadão aqui na tua cara você vai querer atacar nós os caras né mano tá que pariu velho Curitiba Curitiba tá meio pá também meio chateadinha então bora meter um carnavalzão de rua aqui pra eles pra eles ficarem felizes aqui vamos lá os nossos três ataques e vamos ver se esses três ataques vão ser o suficiente pra nessa rodada a gente já conquistar essa cidade-estado virar a cidade-estado brasileira vamos lá os três ataques é aqui eu acho que não vai rolar viu ó não esse cara tem que recuperar esse cara também não vai rolar mas ó uai vamos ter que recuperar aqui a gente fica aqui a gente fica e esse mano aqui não adianta ir pra cima porque se for pra cima só vai morrer então vamos ter paciência pra mais uma rodada aguentar porque aí mais uma rodada na próxima rodada ah mano na próxima rodada não tem como velho nesta próxima rodada eu posso garantir a vocês que Granada será é convertida ao Império Brasileiro certeza você é pior que os sofistas que o resto do mundo saiba eu sou amigo declarado de um inimigo dela porra mano ela é inimiga de todo mundo irmão acabou de virar inimiga minha também caralho mina chatona aí cê é louco então só não tá fica fica aí com as suas artes né tá ligado pô nós aqui na maior moralzinha mó suaveira a mina porra porra vamos vamos logo aqui vamos logo aqui vamos logo aqui vamos acabar com essa bagaça então cê toma daqui então ó cê toma daqui toma daqui nossa senhora então vai toma daqui também então toma vai toma pau e agora é o famoso vem todo mundo vem todo mundo tá toma você ué aguentou toma ué segura então toma então é isso é isso é isso é isso granada é do Brasil vamos consertar agora tudo que a gente destruiu pra conquistar a cidade né mas aí é bom que temos mais territórios aqui esses caras vão continuar aqui e qual que vai ser o rolê agora a gente vai recuperar a energia de todos esses todos esses esquadrão olha essa cultural show aceito ah é verdade eu tenho que fazer as alianças também não é só as amizades porra burrão hein vamos lá deixa voltar deixa voltar o o hound pra gente né eu falo hound eu lembro do game of thrones cão de caça né the hound vamos lá voltou pra nós voltou pra nós aqui ó nossos emissários a gente vai mandar pros lugares que dão mais ciência porque a gente quer ciência e ó nossa várias promoção pra fazer aqui hein moleque ó toma promoção toma promoção aqui é só recuperar um pouquinho aqui é promoção também aqui fica na boa aqui fica na boa aqui é promoção também ué eu queria esse daqui hein e aqui a gente vai ver essa parada das alianças gengis a gente vai tentar fazer a aliança militar não sai vamos ver com o trajano se ele aceita aliança militar não sai daí tio o ted roosevelt aliança militar não não ah deixa quieto porra de aliança não vai ter porra de aliança nenhuma carai de aliança não tô cansado dessa porra de aliança não vai ter aliança nenhuma já era eu por eu e o resto é o resto vai ser esse vai ser o lema do Brasil desse Brasil zão nosso eu por eu o resto é resto de resto is only resto é isso vamos continuar segundinha né mano começa a dar umas umas 10 e pouquinho começa a bater aquele soninho né velho segunda sempre são mais né puxadas vamos falar assim granada aqui ó só tô consertando as cagadas que eu fiz pra poder conquistar a cidade é são paulo terra da garoa vamos ver o que eu posso construir aqui pra dar uma melhorada melhorada na galera meu acho que eu vou construir também muralha do renascimento aqui vai melhorar a defesa da cidade vai fazer granada aqui que tá rapidinho e aí ó agora a gente vai começar a brincadeira de subir todas as tropas aqui a gente vai continuar vai continuar vai continuar o que? vai continuar só vai continuar tal aqui você vai continuar quietinho na sua aqui por enquanto todo mundo quietinho na sua por enquanto por quê? qual que vai ser a estratégia agora? vamos subir esses canhão e o resto da galera não precisa subir junto ó inimigo roubou perfeiçãomente tecnologia um espião inimigo em Bragópolis foram bem sucedidos em roubar aprimoramento de aço caralho velho os caras espionando mesmo os arrombex né mano bate uma unidade de cavaleiro nobre é não não entrei em treta com unidade de cavaleiro nobre pra poder matá-los aqui mano a gente continua mano a gente só continua só continua esses caras eles só tem que aguentar aqui o tempo que é das bombardas subirem vai ser eu acho que mais o que uns uns 3 4 rounds mano mas é aqui não precisa a galera aqui não precisa sair né aqui eu vou movimentar essas cavalarias para ter guarnição nas cidades lá de cima não esse daqui inclusive eu também já vou mandar lá pra cima é eu acho que 3 rounds eu fui exagerei mas aqui a gente vai continuar o cerco essa cidade e as bombardas vão chegar quando as bombardas chegar a gente vai começar o trampo de tentar recuperar essa cidade pra nós mas rotas comerciais sendo e guerra que? olha as guerras estourando olha as guerras estourando tudo eita não é só guerra o mundo é feito de guerra não é mesmo? é mano apesar das estradas acho que vai demorar talvez uns 5 rounds pra eu chegar com as bombardas aqui em cima aqui a gente tem que continuar é só continuar pedistão cidade livre de baltimore sucumbe a pressão estrangeira e perde-se pra juntar a mongólia mano olha olha o estrago que tá acontecendo aqui mano o gangscan cortou os estados unidos no meio se liga mano eles pegaram 4 cidades baltimore cincinnari boston e filadélfia 4 cidades com representantes da nfl inclusive baltimore ravens cincinnari bangles filadélfia e eagles tá no super bom né filadélfia e boston tem o new england new england patriots é de boston se eu não me engano aqui a gente continua recuperando a cidade de todas as cagadas que a gente fez nela aqui a gente está distribuindo as nossas tropas para que todas as cidades fiquem guarnecidas de alguma forma vamos escolher aqui uma nova rota comercial para a gente criar aqui a gente mantém a a ia falar postura não é postura a gente mantém a posição e mano vamos na moralzinha aqui no rolê de movimentação das nossas tropas pesadas vamos falar assim que são as bombardas que a gente vai subi-las lá para arriba para começar ao ataque a joar é joar não é que caiu para a gente recuperar essa nossa cidade então mano vão ter três vou colocar uma bombarda aqui outra aqui e a outra vai vir por aqui a gente vai conseguir fazer esses três ataques a ideia é fazer esses três ataques simultâneos que nem a gente estava fazendo ali em granada antes de conquistá-la e a ideia é essa da gente recuperar essa cidade desbloqueamos mais um governo a teocracia eu acho que não é interessante para a gente mexer nisso agora então não vou mudar o governo tá vamos abrir aqui a nossa árvore cívica vamos ver onde a gente tá diplomacia é bom serviço diplomático é bom interessante interessante aqui a gente vai continuar com a nossa caminhada de subir as bombardas paciente formiguinha paciente formiguinha sem crise e aqui a gente mantém a cidade em cerco já a cidade já sabe que mano eles estão prestes a mamar então a gente só tá fazendo o nosso eles têm total escolha e possibilidade de só se juntar só se voltar né eles têm a oportunidade de voltar porque quer ou voltar na base da bala ó o império romano aqui né bastante cidades aí no caso né inclusive o império norte-americano tá tentando aí sobreviver qual cidade que terminou ó granada tá de boa e aí a gente vai fazer o que que mesmo demorando é mesmo não tendo uma muralha demorou pra gente conseguir conquistar eles então já vamos meter a nossa muralha porque vai ser importante pra gente na defesa dessa cidade né que agora é uma cidade da nossa nação vamos continuar aqui na nossa subida aqui ele só vai guarnecer a cidade e é isso ó mano na moralzinha olha que bonito as bombardonas subindo olha que delícia olha que beleza olha é isso aí rapaz eu tenho alguma maravilha construída aqui já pra gente poder fazer essa graça que é uma eita porra é chatão tá bom tá bom aqui ó as pirâmides ó as pirâmides do seu zé quem que tá com promoção aqui ó ó os nossos mosqueteiros promovidos aqui ó aqui eles já vão começar a tomar um apavoro no próximo round no próximo round já tem apavoro pro lado deles já em mais dois é dois é mais dois tem muito maior apavoro pro lado deles mano mantemos o objetivo aí hein que é antes de terminar a live de hoje eu consegui recuperar Joá pro nosso pro nosso império pra nossa nação que a gente fecha a live com isso com as duas cidades que a gente tinha como objetivo uma voltasse a nossa nação e outra ser da nossa nação é isso acontecendo isso rolando né vamos ver aqui pra baixo que essa cidade tava com a lealdade meio zoada né lealdade total em mais um turno é não tem tanto problema assim qual é a cidade ó Belém tá show aqui tá de boa pra produzir mais alguma coisa e tudo tudo vai demorar pra caralho pra ser produzido aqui em Belém puta que pariu vou colocar pra eles fazerem um celeiro e eu vou comprar pra eles um construtor pra gente poder começar a explorar as coisas que a cidade tem e consequentemente dar uma desenvolvida nela aqui a gente já posiciona a bombarda pra na próxima rodada o pau começar a atorar essa daqui também já vai estar no esquema pra na próxima rodada o pau começar a atorar e mano aqui já vai começar já toma olha só mano essa foi essa foi uma bela de uma balada hein rapaz rapaz que a gente tem que ficar ligeiro aqui mano por quê olha uma parada que vai ser muito importante da gente ficar esperto tem as tropas do gang scan aqui muito próxima também então a gente não pode correr o risco de fazer uns ataques a ponto de abaixar muito a defesa da cidade porque pode acontecer de a gente abaixar muito a defesa da cidade não ter né mais rounds pra invadir a cidade tomar a cidade pra gente e ela meio que sobrar de graça pra pro gang scan pegar né então a gente tem que ficar ligeiro aqui principalmente porque eles criaram aqui mas ó um cavaleiro né terminamos de pesquisar mais uma tecnologia aqui não tem muito como fugir a gente vai aqui pra industrialização vamos seguindo tupi tá pronta pra gente produzir mais alguma coisa só que é isso aí mano não tem muito que construir no quesito deles ficarem melhor ali na parte de produção né então vou continuar investindo nessa parte militar aqui a gente vai começar a desenvolver essa cidade com esse campo né aqui ó vai começar a dar uma produção legal lá pra cidade e aqui a gente começa os ataques triplos ó toma daqui nossa toma daqui mano será que a gente consegue conquistar essa cidade nesse round não vou segurar aqui porque assim eu poderia começar a atacar eles ó vai abaixar um tanto vai abaixar um tanto vai abaixar um tanto não vamos atacar aqui a gente vai esperar pro próximo round que a tendência é o gang scan não atacar e não conquistar essa cidade ele só tá ali fazendo uma vista grossa vamos falar ó aparentemente dito e feito e aí na próxima rodada a tendência é que a gente consiga conquistar Joá de volta pro nosso pro nosso aconchego né voltar a ser uma cidade da da nossa nação aí a gente só tem que segurar aqui segurar esses ataques aí filha da puta filha da puta vem pra cima vem corno arrombado deu uma segurada boa ó chegou 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 pra nós quem tem ó daqui a pouco a gente vai fazer essas promoções hein mas vamos lá ó toma uma beleza nossa menos 25 toma daqui também que esse daqui é um pouquinho mais forte toma bal menos 37 vamos esse daqui toma bal menos 25 35 esse mosqueteiro é o nosso mosqueteiro mais forte vai pra cima blau 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 menos 31 moleque nossa que arregaço não 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 que a gente já vai conquistar já filha vamos pra cima já já foi é nóis toma então toma então toma você toma você toma você não menos 33 agora é só pra finalizar a vítima né toma pau 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 joar está de volta a nossa nação né que é nossa essa porra dessa cidade não vem com ideia não não vem com ideia não joar é nossa e não tem para ninguém é isto vamos consertar as cagadas que a gente fez e vamos próximo round agora é a gente manter a a ligação aqui inclusive talvez eu tenha que comprar esses esses como que fala esses quadradinhos aqui esses territórios para juntar né para ligar realmente as cidades e a gente não ter tanta não sai daí tá bom sai dessa vida aí para a gente ter essa ligação em todas as cidades que por mais que sejam meio espaçadas elas são interligadas de na parte de fronteiras né vamos lá é isso vamos vamos ver se a gente consegue fazer isso ó curitiba a gente compra aqui e em joar a gente compra aqui ó pronto agora tudo interligadinho aqui três turnos recupera tá curitiba curitiba tá tá precisando de habitação que os estábulos o estábulo já pode dar ó então isso já vai ser importante para a gente aqui ó esse canhão ele vai vir pra cá esse canhão vai a gente vai dar promoção dele né porque ele também é filho de deus aqui recupera aqui recupera aqui recupera vamos próximo round e aí agora a gente tem que ficar ligeiro no quesito pra essa cidade não ficar com esse negócio de perder lealdade e terereus porque tem esse negócio a gente tem penalidades você não chamaria de capacete uma bexiga de ovelha na cabeça então porque é legal ter reunido uma cavalaria irmão gangue cansa eu vou te falar uma parada a última vez que você veio pra cima você tomou prejuízo tá tá bom você abateu algumas tropas minha abateu mas no modo geral você tomou prejuízo então não vem de ideinha pra cima de mim vamos manter esse cara aqui guarnecendo essa cidade esse canhãozão vai vir pra cá e aqui ó a gente também vai descer e vai guarnecer mais Curitiba porque mano Curitiba ó aqui a gente vai fazer um barquinho de pesca olha que show 3 de ouro e 3 de alimento que delícia a gente tem que guarnecer as cidades que tem outras cidades né de outras nações muito próximas tipo aqui Curitiba é muito perto mano é muito perto tá ligado olha e tem até que uma oferta boa ó a gente daria 1 de tempero por 30 turnos ele daria 1 de dinheiro por 30 turnos mais 16 dinheiros à vista tá certo e eu vi ali que eu tô com bastante tempero pra vender Tom Perro na próxima rodada eu vou tentar fazer esses comércios aí bastante Tom Perro e bastante Gudan pra vender ó daqui a pouco vai ser interessante a gente olhar aqui ó pra pegar esse nitro olha aqui mano opa em Rhodes um colosso de 70 cúbicos de altura foi erguido para representar o sol o artista gostou tanto bronze em sua obra que isso pareceu ter criado uma escassez nas minas é porque será né vamos dar uma olhada aqui porque ele deu ele deu essa sinalização de que a gente tá com tá perdendo lealdade nas cidades aqui é foda isso meu parceiro vamos ver Bragópolis tá meio não contente e tá precisando de moradia onde que dá pra gente construir dá pra construir um aqueduto aqui vamos construir granada no modo geral tá precisando de moradia e de serviços vamos ver um bagulho de serviços aqui ó beleza aqui esses caras vão ficar mais aqui pra baixo beleza guarnecer na cidade guarnecer na cidade nova rota comercial tem que refazer a rota de joar é isso mesmo então a gente refaz não tem problema aqui garante aqui esses manos aqui eles vão vir pra cá pra fazer uma serralheria aqui a gente vai ficar de boinha aqui também turno restante até concluir nenhum porra é isso que porra é essa nossa senhora deu algum bizil aqui nessa cidade mesmo que a gente vai ficar com ela meio que travada pelo jeito que beleza hein o jogo tá querendo que a gente não fique com essa cidade mas mano a persistenza que a gente vai ter porque mano essa cidade ela é da nossa nação não tem por que ficar caindo tá ligado então mano o rolê é esse mesmo tamo recuperando a cidade tal vamos ver se na política tem mais alguma coisa aqui pra gente opa esse daqui é interessante aquele ali é interessante os tempos não tá bom causa o belis eu tive um obtive um caso belis conta gorgo tá gorgo tá lá do outro lado eu falei que eu ia tentar vender tom perro esqueci né vamos lá estabelecer a embaixada fazer acordo de vender tom perro você quer tom perro quer tom perro muito bom gang scan gang scan embaixada ok fazer acordo ele já tem tom perro já tem gudan então vamos passar pra próxima vitória embaixada fazer acordo não tem tempo não tem tom perro não tem gudan vamos ver se quer não quer e gudan gudan você quer também não quer então tô de boa não tô fazendo caridade aqui trajando a embaixada fazer acordo quer tom perro quer tom perro muito bem muito bem tomires vamos fazer o acordo gudan vamos ver se ela quer gudan não quer gudan é o que eu tenho pra oferecer agora é gudan então embaixada opa calço beles não fazer acordo gudan quer gudan quer gudan aceitou gudan então mano fizemos uma bela leva de negócios aí né olha só aqui a gente não tem muito como fugir aqui também não e no próximo tour dessa cidade cai e começa toda a putaria de novo inclusive já vou começar a mover as tropas lá pra cima porque a gente vai fazer exatamente a mesma coisa exatamente a mesma coisa é mano é exatamente a mesma coisa até já tô posicionando mais pra baixo aqui porque vai ser da hora inclusive eu já vou jogar esse mano aqui pra baixo ó cadê é pra São Paulo que tá meio pá São Paulo tá meio pá pronto três turnos chega ali a gente vai perder aquela cidade de Joá mesmo e a nossa a nossa treina vai ficar nesse vai não vai né vai conquista dá um tempo eles declaram independência a gente vai conquista declara dá um tempo declara independência talvez você queira providenciar alguns serviços para seus cidadãos não acho que estão gostando do seu governo tá bom você não tá se você acha que não tá gostando do meu governo eu quero mais é que você se foda você tá achando ruim você vem pra cima seu arrombado é assim que se faz no jogo você intimida né aí você vê você olha pra minha cara tipo Lucão com o sono que você tá transparecendo você vai intimidar muita gente mesmo né mas é muita gente que você vai intimidar olha lá o que eu falei como como é planejado não porque isso não foi planejado mas como previsto os caras já ó já chegaram como tomando uma mamada aqui tereréu tereréu aqui ó a gente já vai mano já vai executar já mano aqui a gente a gente é desses tá ligado na verdade e esse mano aqui na verdade a gente vai ter que ser inteligente então ó é isso aqui a gente vai fazer a serralheria vai ajudar bastante nessa parte de produção aqui a cidade tá de boa aqui a cidade tá de boa aqui a cidade tá de boa e aqui mano esse daqui eu vou colocar esse cara aqui pra vir auxiliar nessa treta aqui que a cidade aqui também tá de boa vai ajudar vai ajudar pra próxima rodada esse soninho que eu tomo você é louco que eu falei né mano segunda-feira é sempre puxado mano pode ser a segunda que for você sempre vai chegar esse horário você vai tá meio capenga de sono tá bom tá tá bom tá bom tá falando toda hora a mesma coisa pode passar pode passar e o nosso objetivo porque eu acho que vai demorar não vai ser tão rápido assim ó a gente tem 15 turnos pra conseguir pegar a joar pra gente e ó e perdemos não ó esse aqui ia morrer já pegar a joar pra gente senão ela vai virar uma cidade lá do Gengisca e isso a gente não quer de jeito maneira aqui a gente já construiu tudo então o que eu vou fazer pra acelerar o processo de desenvolvimento dessa cidade comprei aquele terreno pra gente fazer mais uma madeireira aqui aqui ó é importantíssimo a gente manter os posicionamentos então ó é então mano a gente tem que lembrar sempre de como deixar a cidade cercada ué ué não Lucas caralho mas é um merdeiro mesmo como deixar a cidade cercada de uma forma que eu ataque sem tomar esse ataque né e mano continuar o ataque vamos falar assim vamos ver se é interessante mandar pra Londres hein interessantíssimo mandar pra Londres hein rapaz aqui vamos dar sequência aqui vamos dar sequência aqui eu falei que a gente ganha não então vamos pra próxima rodada porque aí na próxima rodada começa os ataques de bombarda começa começa e a gente tem que ser muito preciso pra gente não perder essa cidade pro Gengis Khan que a gente não quer de jeito nenhum porque senão mano vai dar uma acuada no tamanho do nosso da nossa nação e mano olha aqui perdeu o San Francisco Los Angeles nossa o Roosevelt tá bem fodido nossa tá bem fodidão mesmo cê é louco aqui vamos vamos lá né anda com esse cara pra cá esse cara pra cá que tinha dando errado né esse cara pra cá esse mantém aqui aqui a gente começa os ataques de bombarda esse fica de boinha aqui esse recupera e vamos pra próxima rodada a partir da próxima rodada a gente vai conseguir ter três ataques de bombarda no round então isso vai ser importante pra caramba porque ó 14 turnos até a cidade se rebelar de novo só que dessa vez se rebelar se aliando ao Genghis Khan ao Império Mongol e isso a gente não quer de jeito nenhum e você pessoinha que tá assistindo isso seja na live seja no no youtube depois não se esqueça de tanto na twitch quanto no youtube deixar o seu seguir deixar o seu se inscrever no canal né que fala mais assim no youtube é ajudar esse projeto que mano no final das contas eu tava pensando isso hoje a live as lives que eu faço elas não dão tanta audiência assim como a gente vê né por aí dentro do do mundo do das lives acontecer é mas eu me toquei que eu faço as lives mais pra mim no quesito de mano eu gosto de fazer a live eu gosto de criar conteúdo mesmo que ah mas não tem tanta visualização não tem tanta relevância tipo mano é uma parada que eu gosto de fazer então eu faço mas você que está assistindo aí pode claro que ajudar esse tipo de projeto crescer é óbvio que eu gostaria de ter disposição é pra fazer live sei lá todos os dias saca de investir um pouquinho mais uma graninha um pouco mais na live sabe mas isso também eu preciso ter algum tipo de retorno né então olha a promoção opa a promoção desse cara vai rolar vamos ver aqui na nossa árvore tecnológica o que a gente tem pra fazer é tá construiu uma maravilha da área industrial beleza a gente tem que ter algumas coisas em mente pra ajudar esse processo nosso nas tecnologias aqui São Paulo tá meio pá no sentido de serviços e a gente não tem aqui como construir nenhuma parte de serviços será que a Catedral de São Basílio vamos tentar construir ela vai demorar mas vamos ver se rola Manaus também tá meio que nessa daqui né querendo mais serviços vamos meter a biblioteca pra eles né vai ajudar nessa parte de ciência e aqui vamos nós com os nossos três ataques de bombarda ao mesmo tempo então tomou daqui aqui a gente vai criar a nossa querida serralheria tomou daqui também tomaste vai tomar mais um daqui bum e aí conquistaremos joar de volta conquistamos joar de volta é isso que nós queremos é isso é isso e vamos indicar novamente o nosso prefeitão que mano essa cidade vai ser difícil vai ser esse cabo de guerra mesmo pelo menos até a gente conseguir sair da 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 dark age aí né mano deixa eu ver se tem aqui reparar defesas da cidade não tem então vou fazer na moralzinha aqui vamos pro próximo round e vamos ver se é isso mesmo que tá acontecendo de eles não deixarem o jogo não deixar tanto eu soninho ficar com essa cidade porque senão mano a gente continua aqui tem problema não a gente continua né se vai não vai vai não vai recupera a cidade não recupera a cidade até até sair da 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 era como que é dark dark sombria não sei está assim eita nós que tá falando quem tem promoção ativa aqui quem que tem bragópolis está precisando de serviços porém a gente não tem serviços aqui a serem feitos então a gente vai vai pra esse lado aqui da zona industrial pra gente ter mais produção rolando e é isso que a gente vai fazer aqui ó vamos eu ia falar vamos partir para os ataques aqui pô três turnos lealdade tá mano vou manter essa galera aqui na verdade eu vou até inverter ué ah tá eu ia inverter esses dois mas por enquanto vamos manter essa galera aqui não vai ter essa de ir pra outra cidade agora não porque a gente sabe que nessa daqui o bagulho está louco vamos dar sequenza e vamos ver se está diminuindo a lealdade como eu estou imaginando que está não que eu queira mas que eu esteja que está acontecendo o que eu estou imaginando e assim galera eu estou pensando seriamente em já finalizar live por hoje porque mano eu estou bem cansado tô com bastante sono deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo eu acho que ali ó ali e aqui tá meio chatinho eu vou deixar essa pica pro lucão da semana que vem já vamos salvar aqui né deixar no esquema pra semana que vem vamos mudar nossa tela aqui pra tela de bate-papo final e é isto rapaziadinha espero que vocês tenham gostado da live de hoje um pouquinho menor um pouquinho mais curta porque realmente hoje eu estou bem cansado vocês viram eu já vou bocejando umas 10 vezes na live então eu vou me dar essa folguita vamos falar assim obrigado a todo mundo que deu um salve aí apareceu quem está assistindo na twitch não esqueça de deixar seu seguir quem está assistindo no youtube não deixa de ir nas outras plataformas você está assistindo na twitch você já deixa seu seguir aí e vai no youtube e segue o canal lá também você está assistindo no youtube já segue o canal aí vai na twitch e segue o canal lá também pra dar esta força para esse projeto na quarta feira estou de volta junto com meu irmão brunão para fazer tier list e react e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que eu vou tentar dar uma interagida melhor e entender um pouquinho melhor ali com aquelas caixinhas de perguntas do instagram e tal o que vocês preferem para a gente sempre estar melhorando então é isso rapaze até quarta-feira e adeus tchau tchau